No ar, DF, alerta! Brunoso, as estradas que cortam as divisas do estado de Goiás, elas são protegidas pelo comando de operações de divisas. A pata da onça, cruel e impiedosa, que mais uma vez atingiu a bandidagem no entorno do Distrito Federal. Os policiais militares, integrantes do COD, conseguiram apreender 6 toneladas de maconha. Não, você não ouviu errado. Foram 6 toneladas de maconha, além de 10 milhões de cigarros contrabandeados. No saldo dessa ocorrência, ainda teve um bandido que decidiu trocar tiro contra os policiais e acabou tendo o CPF cancelado. Brunoso, os policiais militares do COD, comando de operações de divisas, estavam fazendo um ponto de bloqueio na área de Cristalina. Quando eles observaram duas combis em atitude suspeita, ao pedir para que parassem as combis, eles notaram que tinha algo errado lá. Só que eles prestaram atenção também que atrás estava vindo um caminhão caçamba, um caminhão basculante, e que os dois integrantes que estavam na cabine do caminhão estavam bastante nervosos. Como eles já haviam parado as combis, deram ordem de parada para o motorista do caminhão. E adivinha? O cara não obedeceu. Ele, inclusive, acelerou, furou o bloqueio e tentou fugir. Durante essa fuga, os policiais, então, foram atrás desses elementos que estavam no caminhão. Em um determinado ponto, eles abandonaram o caminhão, tentaram se embrenhar no mato e ainda trocaram tiro com os policiais. Mas, nesse momento, dois dos indivíduos, eles atiraram contra os policiais, um acabou baleado e morreu, ainda mesmo no local, e o segundo fugiu, correu e até agora não foi encontrado. Os policiais, então, voltaram até o caminhão para entender o porquê daquela agonia, daquele nervosismo, que levou até os bandidos a serem tão machos que atiraram contra os policiais. E dentro da caçamba, embaixo de uma camada de sacos com sal, os policiais encontraram seis toneladas de maconha. A droga estava dividida em vários tijolos e escondida embaixo dos pacotes com sal. Segundo os levantamentos da polícia, essa droga seria distribuída no Distrito Federal. Os elementos estariam trazendo, provavelmente, de Goiânia, procurando uma outra rota para escapar da fiscalização, mas caíram nas garras da onça preta. Após fazer a apreensão de seis toneladas de maconha, que está sendo considerada uma das maiores apreensões da região do entorno e também do estado de Goiás, os policiais voltaram a um ponto de bloqueio, onde estavam os motoristas com as duas combis carregadas com caixas suspeitas. Enquanto os policiais começaram a abrir aquelas caixas, encontraram 75 mil carteiras de cigarros contrabandeados no Paraguai. Perguntado aos indivíduos, eles falaram que haviam acabado de pegar de um depósito que estava próximo de onde os policiais estavam fazendo o ponto de bloqueio. Então, os integrantes do CODI foram até o local. E lá, encontraram mais 150 mil carteiras de cigarros contrabandeados. Segundo os levantamentos feitos pelos policiais, dá em torno de 10 milhões de cigarros. Esse golpe que eles conseguiram dar na criminalidade gira em torno de 13 milhões de reais, por conta do grande volume de maconha e também os cigarros contrabandeados. Os indivíduos que estavam com cigarros foram apresentados na delegacia. O defunto foi para o IML, até porque você já sabe, tentou a sorte contra os policiais militares do Goiás. O azar é certo, não tem papo. Def alerta, a verdade na lata. Abertura 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 Abertura